É pra comprar uma caixa de latina Chamar a guereguere pra ver que vaiar Vem cá, guereguere, vamos lá, guereguere Vem cá, guereguere, vamos voltar pra quebrar É pra comprar uma caixa de latina Chamar a guereguere pra ver que vaiar Vem cá, guereguere, vamos lá Guereguere, vem pra cá Vamos voltar pra quebrar Guereguere, vem a minha gatinha Aguereguere, nós teremos a zoar Guereguere, quando a fomora a tinha É toda saiadinha e começa a rebolar Aguereguere, vem a minha gatinha Aguereguere, nós teremos a zoar Quereguere, quando a fomora a tinha É toda saiadinha e começa a rebolar Vem, quem quer, quem quer? Vamos lá, quem quer? Tu nos coloca vai quebrar Vem, quem quer, quem quer? Vamos lá, quem quer? Tu nos coloca vai quebrar Vem, quem quer, quem quer? Vamos lá, a fila vai desovar Alô Gustavo, Alô Lival, Ebrino ebredo Eu vou comprar uma caixa de latidas Chamar a Geri Geri pra Décréia Vem cá, Geri Geri, vamos lá Geri Geri, dentro da cá Vamos voltar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latidas Chamar a Geri Geri pra Décréia Vem cá, Geri Geri, vamos lá Geri Geri dentro da cá Vamos voltar pra quebrar A que sophomora latinha, de sua mão é de zoar Quando eu sômo à latinha, é toda sedia e começa a em choar A que Them sai da minha gatinha, de sua mão é de zoar Quando eu sômo à latinha, é toda sedia e começa a em choar Vem Venha, venha, vamos lá, vamos conta pra quebrar Vem Venha, vem cá, venha, vamos lá, vai-se na hora de zoar Vem, querida, 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 vamos lá Vamos voltar pra cada vez Vem, querida, 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 vamos lá Mas tudo bem, perdoa É uma mensura, é show! Vem, querida, é show! Valeu, obrigado!